Rodovidro mais de 20 anos trabalhando e fazendo qualquer tipo de instalação comercial, industrial e residencial sempre com novidades, essa aí o box em vidro cristal 8mm azul importado exclusividade da Rodovidro pra você olha, mais novidades, você vai ver agora imagens aí bases modeladas e curvas pra arquitetos decoradores, pra você dona de casa que está à procura de uma base diferente pra sua mesa de jantar, aparador, mesa de centro, essa novidade está aqui na Rodovidro também e ó, mais exemplos, vou começar desse lado, vou começar aqui separaram pra você a janela de correr 1,60 por 1,60 com basculante verde 8mm com ferragens pretas, 4 pagamentos de 152 reais só 4 de 152 reais lógico, se você fizer um trabalho maior é só correr pra cá e conversar com eles deixa eu mostrar esse outro box aqui ó que é um box de 8mm cristal verde fosco também novidade na Rodovidro, tá? quer preço de box agora? olha, são muitos pra você escolher esse aqui mede 80 por 80 por 1,90 80 por 80 por 1,90 em color 8mm com ferragens e alumínio fosco por 4 pagamentos de 82,50 se você quiser só o frontal só o frontal pedindo 1 por 1,90 aí 4 pagamentos de 48 reais e comprou o box você leva de presente o porta xampu moleza, não é? mas ó, blocos de vidros nacionais importados pastilhas de vidros também balcão de vidro espelho bisotado decorado é só você passar aqui e ligar pra ele se quiser Avenida Yervante Kisajikian número 2,944 de segunda a sexta às 8h às 18h e sábado às 8h até às 4h da tarde pra qualquer informação é só descartar 56217755 Rodovidro Rodovidro Rodovidro